e a cruz Nicolás de la Cruz o uruguaio comentou pela primeira vez sobre a proposta do Flamengo primeira vez que ele comenta isso no microfone e ele falou, tenho a cabeça no River Plate vamos buscar a declaração completinha para fazer um negócio legal tenho gente trabalhando e sei que farão melhor para mim e para o clube quando for o momento eu estou muito tranquilo e tenho a cabeça aqui no River é muito bom que gostem do meu nome, mas sou feliz aqui sinto o apoio da torcida desde que cheguei e já se passaram muitos anos no meio da competição, quando estamos jogando partidas importantes do campeonato e para entrar nas oitavas da final de Libertadores seria muito egoísmo meu falar do meu futuro olha, acho que foi só isso né declaração justa declaração justa, aberta, política de um cara que é muito respeitado lá respeita e é respeitado declaração ok declaração ok é igual aquela galera que fica esperando assim o cara leu isso e falou assim porra, não vem mais não vem mais é igual o cara que fica cobrando o cara que fica cobrando técnico de chegar na coletiva e falar ó o Sampaoli, o que você achou do jogo? é uma merda fulano não jogou nada o outro me escorrega o outro me errou o passo pra caralho o fulano de tal não acertou porra nenhuma não vai falar é protocolar declaração protocolar então pô até achei legal a declaração do Nicolás de la Cruz por quê? porque mostra um profissionalismo eu gosto desses caras que são profissionais que respeitam o ambiente onde eles estão existe gente que não respeita clube e existe o cara que respeita o clube então irmão maravilha tá tudo certo o de la Cruz inclusive é um cara que eu gostaria muito que o Flamengo conseguisse contratar espero do fundo do meu coração que o River se foda na Libertadores da América com todo respeito ao River Plate mas que o River Plate não consiga classificar na Libertadores pra ver se facilita a questão do de la Cruz e cara, se não facilitar se o River passar pô, feliz 2024 irmão busca esse cara em dezembro entendeu? busca esse cara em dezembro e tá tudo certo é um jogador que eu acho que seria muito legal pro Flamengo, tá? é um cara que há poucos tempos há poucas semanas atrás há poucas semanas atrás eu vim aqui e falei que eu não fazia ideia de quem era né? quem acompanha o Zona sabe só que aí eu comecei a acompanhar né? comecei a ver os jogos do River já assisti três ou quatro jogos em sequência do River Plate e porra ele tá jogando muito bem com um cara que tava todo mundo falando como bichado que acabou no futebol que não sei o que então assim tô gostando demais do futebol dele inclusive acho que a presença dele tá fazendo o River crescer e que inclusive isso vai fazer o River passar então agora isso o que eu estou falando aqui significa que pá, então deixa o meia reserva pra reserva não deixa o meia pra 2024 não a gente precisa contratar alguém agora precisa contratar alguém agora então se contratar esse alguém agora e esse alguém jogar bola pra caralho já pode até ser um indício de que não renova com Everton Ribeiro por exemplo contrata o Dela Cruz entendeu? não vejo eu não vejo a situação do Dela Cruz fazer o Flamengo descartar o Dela Cruz pra sempre e nem vejo essa situação descartar um meia pro Flamengo nessa janela de julho apesar de eu achar que não vem nenhum meia na janela de julho ou é o Dela Cruz ou não vem ninguém a minha opinião é essa sobre a janela de julho tá bom? porque eu acho que o Flamengo não vai botar a mão no bolso assim igual tá fazendo né? igual poderia ter feito né? nós vamos falar do Alan ainda do Alan que não é isso que tá acontecendo na questão do Alan os valores não foram aumentados o Flamengo não aumentou proposta o caralho não então eu acho que o River também o River não quer dinheiro o River quer foder o Flamengo que é candidato direto na Libertadores e é quem foi que falou? foi o PVC? foi o PVC que falou que o River Plate tá correto? quem foi que falou que o River Plate tava correto em não vender jogador para o Flamengo? teve alguém que falou e desculpa irmão tá certo tá certo tão no direito deles tão no direito deles entendeu? tão no direito deles o que não é anormal um adversário Rizek obrigado Rodrigo e Macap foi o André Rizek quem que eu falei? quem que eu falei sem ser o André Rizek quem foi que eu achei que eu citei? já esqueci tá foda bateu uma dor aqui espero que não seja nada então assim o que é anormal pra mim PVC obrigado falei PVC foi o Rizek o que é anormal pra mim é ver o Atlético vender um jogador bom um dos destaques pro Flamengo isso é anormal pra mim achei do caralho acho do caralho anormal agora pra mim o que o River tá fazendo é normal normal River tá normal tá no direito dele ó tá tudo certo irmão que a minha que a minha diretoria faça isso se o Palmeiras bater na porta querendo levar alguém que a minha diretoria faça isso beleza? zero polêmica zero polêmica ratos natos concordo com você isso mostra a necessidade de grana do Atlético e o River não tá diferente disso o River também precisa de grana só que o River coloca isso acima disso isso poxa do caralho acho do caralho então todo respeito aí ao River Plate e pô ou o Flamengo aumenta a carga o que eu acho que o Flamengo não vai fazer ou 2024 irmão e segue o jogo mas precisa de alguém em julho e eu acho que o Flamengo não vai buscar esse alguém em julho tá? vai esperar o Dela Cruz em janeiro enfim enfim vamos aguardar o que vai acontecer mas o Dela Cruz deu essa declaração protocolar legal a parte que eu mais gostei é de quando ele fala tenho gente trabalhando tenho gente trabalhando pra mim tipo assim eu tenho quem resolva não é o jogador que vai falar ele vai aceitar a proposta ou não vai não tem gente trabalhando pra ele é um staff e aquilo que doutor Marcos Mota sempre fala quem comanda o jogador comanda a ação então se o pessoal que trabalha pra ele sentir que o momento é esse e que o melhor é isso isso vai ser definido com o River Plate também querendo ou não né? acredito eu é e eu concordo não pode se recusar esse valor Ratos concordo demais só que aí é uma questão de de noção o River é um dos clubes mais ricos da Argentina colocou aqui o Tripa Seca eles acabaram de ganhar 40 milhões eu concordo mas mesmo assim não se recusa 13 milhões de euros é uma proposta indecente mas eles recusaram eu acho isso do caralho quem não precisa de 13 milhões de euros você precisa enfim eles pediram 15 né? pois é eu acho que o Flamengo vai esperar pra chegar em 10, 12 não acho que vai ser 13 não acho que vai ser menos de 13 mas nós vamos falar do Alan que tem muito a ver com isso então declaração protocolar de De La Cruz acho muito legal esse termo tem gente trabalhando pra mim e farão melhor pra mim e para o clube quando for o momento o momento pode ser agora essa semana pode ser semana que vem pode ser ano que vem quando for o momento estou muito tranquilo e tenho a cabeça aqui no River perfeito é isso jogador concentrado e focado é muito bom que gostem do meu nome e é verdade que aí não gosta de ser ventilado ou ser procurado ser contactado enfim legal a declaração do De La Cruz e eu espero o mais rápido possível que o Flamengo consiga trazê-lo para reforçar e caso o River Plate seja eliminado em formação de Vene Casagrande na fase de grupos da Libertadores a chance do De La Cruz ser negociada é enorme mesmo eles fazendo todo esse jogo duro que tem feito até agora se isso acontecer o Flamengo vai aumentar a proposta realizada anteriormente pelo Meia então aí podendo aí ultrapassar os 10 milhões de euros os 12 milhões de euros e aí entra nos 13 que o Rato Sinato deve estar falando por isso inclusive então agora é aguardar então se você quer a presença de Lincoln Colher de La Cruz torça para o River Plate cair na Copa Libertadores da América deu para render um corte não deu? a parada para beber água acho que foi legal foi bonita foi como é que fala? cinematográfico foi quase uma atuação apareceu o Fábio o Fábio Vascaíno lá como é que chama? professor do Perrotas Fábio Azevedo Fábio Azevedo e o Vasco como é que é? aí ele vai tomar um golinho de água que não tem água no meu tem água para caralho aqui ainda água porra entendeu? água Daniel Miranda então assim foi nesse nível aí de Azevedo nível Fábio Azevedo agora de atuação caralho achei foda isso aí pode até botar dentro do corte toda essa frase minha se quiser aí tá Gabi Cleitinho tá Gabi